Estamos juntos pessoal e hoje eu estou aqui na companhia do Cícero. Bom dia Cícero. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Cícero é agricultor aqui na região de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, em São Paulo. E hoje eu vou acompanhar essa manhã de trabalho aqui na horta dele. Ele tem dois talhão de roça, né Cícero? Isso. Aqui e a do lado. Quantos canteiros, Cícero? Tem ideia? Mais ou menos umas duas, é três na verdade, né? Três? Tem outro lado também. É uns duzentos por aí. Duzentos canteiros. Bastante coisa, né Cícero? Tem um bocado. Cícero, antes de tudo, obrigado por ter me recebido aqui, por receber o agronócio aqui na sua horta. Eu queria falar assim, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? É couve, acelga, alface, cebola, tem duas qualidades de couve, né? E de alface umas cinco qualidades mais ou menos. Cícero, aqui o senhor vende tanto para a feirante quanto para a cooperativa também. Exatamente. Cooperativa, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho desse trabalho para o pessoal. Eu sei que é assim, é um pedido que eles fazem e aí não é que você entrega na hora, você planta, cultiva e depois manda para eles. Exatamente. E a gente entrega para os PA, né? Tem o PA e o PNAE, a gente entrega em duas. E tem uma entrega também para o PNAE e o PNAE de Santos também. Ah, legal. Cícero, e aí o trabalho é assim, eles fecham anual isso daí? Sim, é em cota, né? Ah, em cota. Tipo assim, tem a cota, aí por exemplo, a cooperativa ganhou uma licença para a prefeitura de Santos, por exemplo. Isso, exatamente. Aí os caras já falam o que você tem que cultivar. Legal, Cícero. Cícero, estou vendo que você está colhendo aqui uma espécie de couve um pouquinho diferente. Não é a couve-manteiga que é a tradicional. Não, é a outra, né? A high crop, essa daqui. Isso, isso. Porque a gente tem as duas, né? Porque às vezes um quer esse e o outro quer do outro, né? Do manteiga, né? Exatamente. Que é o que o pessoal fala que é o principal, né? Então tá bom. Cícero, vou acompanhar esse trabalho com o senhor aí também para não tomar seu tempo. A gente conversar e trabalhar. Isso. Cícero, o senhor estava me contando aqui que o senhor não usa produto químico. Não. Não. Por conta da cooperativa. Da cooperativa. Isso. Aí a gente, os 20 que são cooperados estão todos em transição. É, eu conversei com o seu Terino. O seu Terino também é da cooperativa, né? Isso, isso. Ele estava me contando isso daí também, que ele também não está usando agora o tóxico lá. Não, não está. Agora, mudando um pouco de assunto, Cícero. Estou vendo que você está com um fio de imbira aí. O pessoal se interessa por essa imbira aí, quer mostrar para nós como o senhor amarra esse fardo aí de ficar imbira. É, porque a gente todos usam, né? A imbira. Para amarrar o couve, né? Amarrar o couve com a imbira. É, o couve, o quento. É, desfio a folha da imbira, né? E amarra o couve. A gente mesmo planta nela aí. E... Cícero, outra pergunta que até eu estou vendo o senhor colher aí, estou curioso. Quantas folhas o senhor coloca no máximo? Umas dez. Porque é remassado, né? Aí se for... depende, né? Aí aumenta mais, né? Mas isso aqui, como é remassado, eu amasso pouco. Uma das dez. Isso. Cícero, outra observação que eu quero fazer. Poxa, você não usa o produto quinto, mas está bem... É. Bonita as folhas, né? Não estou vendo furo, não tem... Não, é. E como... tem algum segredo? Não, eu uso um fertilizante, né? Aquele Cimax, né? Ah, o Cimax. Quer aquele em pó? Isso, isso. Ó, bom. E óleo de ninho também. É? Ninho semanal. Toda semana o senhor aplica? Isso. Cícero, e para aplicar isso aí, tem algum segredo da parte da manhã, da parte da tarde? Eu sempre uso a parte da tarde. Sempre a tardezinha. Não. Cícero. Porque não pega a quentura, né? Ah, tá certo. Outra pergunta que eu queria te fazer. O seu sistema de irrigação aqui é no aspressor? Isso. A bomba do senhor tem quantos cavalos? 15. 15? É. Forte, hein, Cícero? Quantas as pessoas o senhor usa de cada vez? Eu uso 10, 12. Olha, bastante, né, Cícero? É. Bastante, bastante mesmo. A couve assim, em si, quantas vezes o senhor rega assim por dia, ou tem dia que não rega? Eu só, agora mesmo, um dia e outro não, né? Um sim ou não? É. Porque também eu, é, junto, né? As variedades minhas são juntas um do outro, aí quando eu molho um, já molho tudo. Então, aqui, essa roça toda aqui do senhor, o senhor molha dia sim, dia não? Isso. Ah, legal. Cícero, eu queria te perguntar, o senhor trabalha sozinho aqui? Só eu e a esposa. O senhor e a esposa? Aqui estou vendo que tem um filho dele, o João. E aí, João? Dá um joia pro pessoal aí. Você ajuda seu pai aqui também? De vez em quando está por aí. É. Tá de bota, já está todo no estilo aqui. É. Tá certo. Ô, bacana. O senhor e a sua esposa cuidam dos 200 canteiros. Sim. Rapaz, é bastante trabalho, hein? É. A parte da manhã a gente faz a parte da colheita, né? E a tarde vamos limpar mato aí. É, aqui o mato não para, né Cícero? Não tem jeito. E principalmente aqui, né? Que a gente não passa veneno de mata-mato, né? É, não passa. Tem que arrancar. Tem que arrancar na enxada. E na mão? Na mão. Esse tipo de couve que o senhor está colhendo aqui, quanto tempo o senhor colhe ela assim? Eu sei que dá para ficar um tempo colhendo, né? Um... Três meses. Três meses você colhe? Tá. Faz quanto tempo que o senhor está colhendo ela? Não, só mais, né? Porque essa daqui ela tem um mês na hora plantada essa aqui. Ah, já tem um mês essa aqui. Já. Já tem um mês e pouquinho aí eu estou tirando a primeira... Que eu estou catando dela é essa agora. Ah, é a primeira colheita? Isso. Tá certo. Mas o outro mesmo demora mais. Demora mais, né? O couve manteiga ele... Ele dura mais tempo. Dura mais tempo. Outra coisa que eu queria perguntar, senhor. Essa daqui ela dá os brotinhos de muda assim? Não. Não. Ela só dá a couve e a folha mesmo. Tem de comprar, né? A muda. A muda. Tá certo. A outra é aqui. A outra dá, né? Essa aqui não. É. E, Cícero, das coisas que o senhor tem aqui na sua horta, o que que o senhor está colhendo hoje? Geralmente, quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Eu, eu tenho uma... Eu pego a muda sempre uma vez em um mês, né? É, né? Aí eu planto tudo e se dá pra chegar... Aí vai saindo sempre mês a mês. É, exatamente. Cícero. Cícero. Uma parezinha só lá. É? É. Tá certo. Um abraço pra todo mundo disso, hein? Sanyaró. Sanyaró. Isso. E quem nasce lá o quê? É senhora oença. Ah, tá certo. Agora é só esperar o cliente e vim buscar, Cícero. Só. Tá certo. Ó o desanudo. Tá gelando. Aí aqui é o outro lado, né? Que eu trabalho, né? É, nós estamos na outra parte. Ó, daquelas árvores ali pra trás é onde a gente tava. Agora aqui viemos pra outra parte do Cícero também. Exatamente. Aqui tem mais alface, né? Ali tem a americana. Essa é a romana. A mimosa. A roxa. A lisa, né? E tem o repolho e o couve. E o couve. É. Tem uma parte de escarola aqui também. Ah. Pô, Cícero. Que bacana. Vamos até o fundo da roça lá, Cícero. Pra mostrar tudo pra nós. Cícero. Fica bonita a horta com alface roxa, né? É. Rapaz. Fica muito bonita mesmo. Cícero, o senhor tava me falando aqui que quando veio pra cá, vendia as verduras mais barato que a cooperativa te ajudou muito. É. Porque antes não tinha a cooperativa, né? Antes só tinha o atravessador, o feirante, né? O que ele falasse tinha que ser aquele preço. Tinha que ser, né? Se não perdia, né? Não perdia. Porque alface não aguenta você ficar sustentando, né? O repolho, um... A cebola aguenta mal ou afasta não. Tem que tirar naquele tempo, né? Aí agora com a cooperativa, a gente passa pra cooperativa, né? É. Então o trabalho cooperado te ajudou muito, Cícero? Muito. Muito, né? Muito. Então fica uma dica pro pessoal aí, quem puder aderir, né? Exatamente, né? Porque no começo muita gente não acreditou na cooperativa, né? É. É porque também é uma falta de costume do pessoal. Exatamente. Tem gente que vem aqui que tipo assim... Ah não, é... Quer ver o dinheiro na mão, sabe? A cooperativa já é um negócio trabalhado, né? Exatamente, é. É... É um mês mais ou menos, né? Mas... Sempre tá... Aí... Muita gente não acreditou quando começou a fundar, né? A cooperativa. Achou que não ia dar certo porque foi tentado várias vezes, né? Certo. E não foi conseguido a... Aí agora, graças a Deus, a gente conseguiu, tá? A gente tá fazendo a sede da gente na outra rua lá. Legal. Já tá feito os ferros, tudo. Tá fazendo um galpão assim. Um galpão, isso. Muito legal, Cícero. Parabéns. É bom. A atitude assim é muito bom. Exatamente. Muito bom. E aqui tem muitos agricultores, né? Tem. Falar pro pessoal que vale a pena mesmo, pro pessoal aderir. Exatamente. Adoro trabalho cooperado. Não é... É... Você tem outra... Você chega sozinho. Pra falar é uma coisa, né? Quando fala a cooperativa... Exatamente. Aí já... A conversa já muda, né? Já muda, com certeza. Agora mesmo... Hoje o Sebrae anda por aí, né? Vem dar curso pra gente ali. Oh, bacana. Tem uns professores agrônicos também fazendo visita todos um mês por aqui. Oh, legal. Por causa da transição, né? Tá transição pro orgânico. E eles dão dicas, ensinam muitas coisas. Exatamente. Eles falam que você aprende a fazer uns produtos aí, né? E não precisa do químico. Tá certo. E hoje em dia, com os preços que as coisas estão, Cício, tem que migrar pro orgânico mesmo. Exatamente. De qualquer forma, com até uma sobrevivência. Exatamente. O insumo tá muito caro, né? Muito caro. Ixi, o adubo mesmo é um absurdo. Um absurdo. Tá certo. Cício, muito obrigado por me receber aqui. João, valeu aí. Vai trabalhar muito hoje? Bastante, né? É. Tá bom então. Vou deixar vocês um pouco aí e gravar o restinho da horta de vocês aqui, Cício. Falou. Um abraço, bom tarde. Um abraço, senhoras e senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.